Olá meus amores tudo bem com vocês gente olha que sabão lindo eu olha a câmera não mostra a realidade da cor desse sabão infelizmente porque ele ficou uma cor muito bonito eu não faço que eu atualizei o meu celular e agora a câmera atualizou também e ela mesmo sem filtro não mostra a realidade como que é a cor gente olha só esse sabão ele é grosso ele é bonito a um detalhe para você que tem medo de fazer sabão que separa este daqui não separa você tem facilidade para fazer porque ele não precisa dar ponto de vela nada disso gente ele não vai óleo ele é um sabão cheiroso que você pode lavar a sua roupa que a sua roupa vai ficar aquele cheirinho gostoso sem cheiro de óleo com certeza viu olha que lindo você viu como que ele é grosso concentrado claro se você quiser colocar mais água você pode pôr mas ele olha só isso é lindo demais gente o cheirinho aqui tá uma delícia bora lá para receitinho então para esta receita comece separando todos os ingredientes aqui eu tenho 18 litros e meio de água não dentro dessa bacia na bacia só tem 12 porque não cabe tudo é eu deixo sempre que no balde do meu lado toda a água que eu vou ocupar dessa forma eu não me perco e todos os ingredientes já separado viu gente aqui eu tenho 500 gramas de amido de milho aquele mais baratinho que tem no mercado gente de 6 reais 5,90 o quilo que é esse daqui eu já mostrei para vocês no vídeo que eu fiz aí o preço que eu pago então você vai gastar 3 3,50 no máximo de amido de milho milho e ele fica perfeito desta água que nós já temos aqui separada viu gente você já começa colocando aqui eu coloco dois litros para dissolver bem o amido para ele não ter perigo de empelotar e eu já quero começar a ir mandando um abraço hoje para é gilce leide o gilce leide ela falou Marta manda um abraço meu filho Arthur porque ele acesse os seus vídeos junto comigo então gilce leide Arthur beijo para vocês um grande abraço para todos vocês vamos começar aqui colocando o detergente eu vou usar 3 ex-detergente o detergente se você quiser por mais não tem problema para que ele expome bastante mesmo se você já usa o o ácido sulfônico 250 ml de ácido sulfônico vai espumar muito esse sabão tá então você não precisa por detergente e o detergente pode ser qualquer marca passando uma aguinha aqui e esses vidrinhos já vou guardar porque eu vou fazer a multiplicação vou trazer para vocês tá gente gente um abraço para vocês que está chegando aí agora seja muito bem-vindo se você caiu aqui de paraquedas depois já até isso viu corre aí já clica em se inscrever ative sininho para receber notificações porque aqui nós posta vídeo todos os dias todos os dias receitas que vale a pena vocês fazer gente aqui eu tenho ó em torno de 500 ml de álcool 70 todos esses ingredientes que nós vamos misturar nós vamos misturar antes nós vamos misturar aqui então não tem problema do seu é sabão se separar depois vou passar para bacia mas não vai adiantar de muito gente eu vou ter que passar para outra bacia porque essa daqui é só 15 litros eu gosto de misturar nessas transparente porque eu acho que é melhor para vocês ver ó eu já até passei aqui para outra o amido de milho você tem que misturar bem para que ele não venha ficar aqueles gruminhos depois eu vou utilizar 250 ml desse tira manchas mas se você não tem ele quer por água sanitária pode por também não tem problema até 500 ml de água sanitária se você quiser por ele não vai manchar as roupas tá bom olha misture bem gente você viu quanto que já tem de espuma neste sabão pois é ele fica perfeito aqui eu tenho 12 colheres das de sopa agora vocês viu que eu estou coloquei a luva gente porque agora nós vamos mexer com soda 12 colheres das de sopa ou 250 gramas de soda cáustica soda em escama tá bom gente essa é uma soda 99% se a sua soda é menos você tem que calcular e a porcentagem para acrescentar eu misturo um pouquinho deixa ela ali um pouquinho para que ela fica bem dissolvida sempre eu deixo uma vasilha com água para mim colocando essas vasilhas que você mexe com soda colher o caneco colocando ali dentro ó bem mexido dissolveu por completo detalhe gente dissolva por completo misture novamente a maisena para ver se ela não tá ali embaixo tudo empelotadinho tá então tenha certeza que ela se dissolveu por completo para o seu sabão fica perfeito você que faz para vender eu sempre aconselho faça pelo menos meia receita antes e espere ela dar o ponto e tudo para você conhecer o sabão vai colocando de pouquinho e mexendo porque assim que você coloca ele já vai se transformar gente ele endurece né fica bem cremoso olha que se você conhece o sabão você vai saber se você quer colocar mais água não quer pôr mais corante espera o tempo de cura aí sim você tenha confiança né e você consegue fazer para vender o sabão de qualidade verdade viu gente e siga o passo a passo viu só como que ele já cozinhou o amido a soda assim que você coloca ela cozinha o amido porém não se engane você tem que bater de 10 a 15 minutos para que haja sabonificação a mesma coisa quando nós vamos fazer os outros sabão que quanto mais você bate mais ele vai espumar depois que ele tiver curado tá bom olha ele fica lindo gente perfeito bem grosso um abraço para você que sempre deixa seu comentário seu like aqui gente vocês sabe que eu dependo desse joinha que você deixa aí deste comentário então comente aqui meus amores assim vocês vão estar me ajudando a gente esse aqui é o restante de água dos 18 litros e meio que eu falei para vocês que eu estou colocando aqui o que sobrou tá olha só como que ele ficou encorpado vou deixar ele descansar um pouquinho gente eu deixei ele descansar aqui por umas duas horas para mim poder mostrar ele melhor para vocês agora se você quer colocar um corante ou se você quer colocar uma essência que só aqui ele tá com cheirinho do álcool e do detergente bem suave mas eu vou colocar um pouquinho de essência dando mais uma misturadinha aqui para vocês verem olha que lindo gente muito gratificante fazer esse sabão é uma das receitas preferida que eu tenho eu gosto muito viu gente eu vou usar aqui ó este aqui o coala esse aqui é aquele algo águas marinha né bem cheirosinho se você quiser usar aquele eucalipto com cintronela ou aquele de talco também pode pôr gente eu coloquei em torno de umas quatro colheres só só um pouquinho aqui dissolva em um litro de água nunca coloca direto no seu sabão seja esse sabão ou qualquer outro que você vai fazer dissolva na água assim não corre o risco dele separar olha mistura tudo muito bem e agora sim você vem misturando coloquei ai eu acrescentei um pouco de corante eu acrescentei um pouco de essência basta pelo menos cinco minutos o seu sabão tá bom aqui ele tá numa cor linda a cor do do próprio detergente que deixou ele assim uns verdinho aqui ele tá mais pra azul mas ele tá verde viu gente olha que lindo vou transferir agora para a bacia para que vocês possam ver melhor e vou fazer o teste da espuma para vocês gente ele fica muito bom só acrescente mais água depois do tempo de cura o tempo de cura é no mínimo sete dias e o certo é 15 dias vou colocar aqui um pouquinho de água dentro desta bacia para que vocês possam ver o quanto que espuma gente olha aqui um paninho velho olha só não sei se você tá conseguindo ver bem aqui na bacia mas eu vou fazer no outro baldinho para vocês verem olha que delícia é um sabão gostoso mesmo de trabalhar e fica muito cheirosinho coloquei aqui um pouquinho de água vou usar este pano de prato aqui que eu tava limpando a bancada ó tá vendo e agora vou colocar aqui um pouquinho do nosso sabão gente olha que maravilha quanto espuma e limpa que é uma beleza viu o amido de milho gente é um dos produtos mais bem recomendado para você fazer produtos de limpeza fica maravilhoso então é isso gente vídeo de hoje vai ficando por aqui espero que você tenha gostado e se você gostou claro deixa aquele joinha comente aqui para mim Marta assistiu o vídeo todo e gostei da tua receita tá bom ó um beijo no seu coração fiquem todos com Deus e até amanhã no próximo vídeo que Deus abençoe grandemente você e a sua família